Tinha medo esse tal Luiz Inácio Ainda mais quando no torno um dedinho ele perdeu Era o sucesso do bairro onde morava Não sabia escrever mas conquistou o ABC Gostava mesmo era de greve passeata Um palanque e um microfone pra discursar Sentia mesmo que era mesmo diferente Sentia que a fábrica não era o seu lugar Ele queria era se candidatar Fazer discursos só que agora na TV Com companheiros ele conseguiu fundar Assim começa a história do PT Conquistou as menininhas da cidade Cabeludo alternativo militante professor Aos 35 foi mandado pra prisão E nasceu o mito operário sofredor Ele entendia como a vida funcionava Conquistou todos os votos dessa classe sua cor E conseguiu iludir todo o país E foi aí que ele virou o presidente salvador E lá chegando ele devia um bom dinheiro Ele encontrou o marqueteiro com quem foi falar Marqueteiro sabe o que fazer E como resolver o presidente ele salvar Se a ele estou em Brasília Nesse país lugar melhor não há Tô precisando manter os meus contratos Suas contas deixo que eu vou pagar E o mito aceitou sua proposta A próxima festa aconteceu no Planalto Central Foi a posse mais bonita da cidade Companheiros e lobistas, diretores de estatal Meu Deus, mas que cidade linda No ano novo eu começo a trabalhar Bolsa, família, minha casa, minha vida Tenho certeza que todos irão me amar Na sexta-feira ia pra casa do Palocci Pra contar todo o dinheiro que ele arrecadou E conhecia muita gente interessante Banqueiros, deputados, troca-troca de favor Ele ajudou o presidente da Bolívia Venezuela e até do Equador Ajudou Fidel Ocácio e sua ilha Nosso dinheiro pra lá ele mandou Mas o Congresso às vezes o atrapalhava Precisava de dinheiro pra se negociar E ouvia do Delupe tesoureiro Que sempre dizia que o marqueteiro ia ajudar Mas ele não queria mais conversa E decidiu com o Zé seu que o Congresso ia comprar Elaborou mais uma vez seu plano santo Se esse é crucificado, meu salão vai começar Logo, logo, os deputados da cidade Souberam da novidade Tem dinheiro bom aí Luiz Inácio ficou todo poderoso Conseguiu todo o apoio de todos que estavam ali Fez amigos, frequentava a Europa E ia pra festa de rock com o Bonovox Mas de repente, uma treta no correio Um deputado indiscreto começou a entregar Zé disse, eu fui o primeiro que dançou E pro inferno ele foi pela primeira vez E a imprensa foi pra cima dessa turma Vocês vão ver ou vou pegar vocês Agora Luiz Inácio era bandido Tercebido e temido no Distrito Federal Mas sempre pra imprensa ele dizia Que de nada ele sabia, nada tinha o seu aval Foi quando conheceu uma menina De todos os seus pecados ele se arrependeu Dilma não era uma menina linda Mas a sua sucessão Luiz Inácio prometeu Ele pra sempre queria governar E planejou como iria ser Companheira que pra sempre vou mandar Você vai ter que me obedecer Tempo passa e um dia vem na porta um senhor de alta classe com a Constituição Esse não faz proposta indecorosa e deixou toda quadrilha com o cu na mão Eu não converso com nenhum jornal nem revista de direito Isso eu não faço não Não tenho medo de ministro do Supremo Fui eu que te indiquei ficando a sua, meu irmão E é melhor o senhor sair da minha casa Procabrigo com o cara que é o mito da nação Mas antes de sair com ódio no olhar o senhor disse Você fudeu seu partido, meu irmão Você fudeu seu partido, meu irmão Você fudeu seu partido, meu irmão Essas palavras vão mudar a eleição Eu vou sofrer as consequências como um cão Não é que Luiz Inácio estava certo Seu futuro era incerto e ele não foi governar Se bebedou e no meio da bebedeira Descobriu que a menina governava em seu lugar Falou com o Zé Senna mais o meu parceiro E agora essa bomba na sua mão vai estourar Já com o Delube e o Genuíno Bico calado vocês não vão me entregar Mas acontece que o tal de Joaquim Ministro de Renome apareceu por lá Ficou sabendo os planos do Luiz Inácio Se o com Lula ele ia acabar Mas é, trouxe um advogado caro E Luiz Inácio já sabia argumentar E decidiu abrir o bico só depois Que o ministro começasse o acusar Seu ministro, presidente, sem vergonha Fui eu que te indiquei Se coloque no lugar Aqui nós todos somos inocentes E não é você que vai nos condenar E há muito tempo ele não ia pra casa E a saudade começou a apertar Eu vou-me embora, vou ver a nossa Dilma Já tá em tempo de eu voltar a governar Chegando em casa então ele chorou E pro inferno ele foi pela segunda vez O Zé Genuíno e Delúvio Foram mandados pro xadrez Luiz Inácio era sorte por dentro Então o Joaquim pra um duel ele chamou Amanhã às duas horas na imprensa Em todos os jornais É pra lá que eu vou E você pode escolher as suas leis Que eu acabo mesmo com você Seu ministro traidor E acabo também com a nossa Dilma Aquela menina falsa Que elegia sem pudor Luiz Inácio não sabia o que fazer Quando viu o repórter na televisão Que deu notícia do duelo na TV E você na hora e o local e a razão No sábado então as duas Atopou o povo sem demora Foi lá só pra assistir O marqueteiro que falava pelas costas E entregou Luiz Inácio E começou a sorrir Sentindo o sangue na garganta Lula olhou pras bandeirinhas E foi o povo a aplaudir E olhou pro sorveteiro E brastando dessas agências da TV Filmava tudo ali E se lembra de quando era uma criança Estudo que viver até ali E decidiu entrar de vez naquela dança Se a via cruz virou Se que estou aqui E o poder sigou seus olhos E em tons de seus pecados Ele enfim reconheceu Quanto ela liou o seu advogado Que Zé de Seu lhe ofereceu Joaquim, eu sou homem Coisa que você não é E não entrega os outros, não Olha pra cá, filha da puta Sem vergonha Dá uma olhada na minha barba E vê se tira o teu perdão Luiz Inácio com advogado Deu entrevista e se entregou E de uma se arrependeu depois E aposentou com o presidente Salvador E o povo declarava que Luiz Inácio Lula Era santo porque sabia perder E a alta burguesia da cidade Não acreditou nessa hora Que eles viram na TV E Lula não conseguiu o que queria Quando veio pra Brasília com o diabo T O que ele fez enquanto era presidente Que sempre toda essa gente só vai Eu, você, sofrer E aí 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 E aí